Ai, como eu tô bandida, ai, ai, como eu tô bandida, ai, ai, como eu tô bandida, ai, ai, como eu tô bandida, ai Olha quem chegou aqui, veio querendo de novo, tava jogando o prato Falei pra não me mandar, mensagem no celular, já cansei da sua cara, chega, sai pra lá Tá querendo me amar, tá querendo me prender, só quero bagunçar Tá querendo me amar, tá querendo me prender, só quero bagunçar Hoje eu tô solteira, tô na bagaceira, todo dia sexta-feira, hoje eu tô solteira Ai, como eu tô bandida Taca, taca, liberado Empinando e tomando de assalto A netra das bruxas, vocês não queimaram Hoje fazem magia com a raba pro alto Que manda no game, que faz o que quer E não abaixa a cabeça pra macho Tá querendo me amarrar Tá querendo me prender Eu só quero bagunçar Eu tô solteira Tá querendo me amarrar Tá querendo me prender Eu só quero bagunçar Eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Tô na bagaceira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Tô na bagaceira Tá querendo me armar Eu tô bandida, tá querendo me prender Eu tô bandida, tá querendo me abarrar Eu tô bandida, tá querendo me prender Eu tô bandida Muito bem, aplausos aí, minha gente! Obrigado, Joteão!